Você é daquelas que gosta do cabelo bem lisinho e sonha com aquele liso perfeito, eu tenho certeza, porque eu também sou assim. Já imaginou um leave-in que deixa o seu cabelo liso por 7 dias? Não? Eu também não. E quando eu vi esse produto, eu fiquei super curiosa pra testar. Quer saber mais? Então assista esse vídeo até o final. E aí, baby! Tudo bom? Eu sou a Pitu do blog RoqueiraVeidosa.com, então hoje vamos falar de um finalizador que alisa seu cabelo por 7 dias. Olha, eu fiquei impressionada, eu quis saber muito mais sobre esse produto e eu testei. E a Laura da Lise me enviou esse produto pra testar pra vocês. Essa embalagem em prata é muito bonitinha. Ela é branca simples, mas esse detalhe em prata, eu amo prata, deu toda a diferença. Porque fica muito bonitinha em qualquer local que você coloque, parece que tá enfeitando, sabe? Eu gostei bastante dessa embalagem. Esse produto tem um cheiro, gente. Um cheiro muito bom, é uma característica da empresa. Todas as coisas que eu recebo dele tem um cheiro, gente, muito bom mesmo. Aquele cheiro de rica, sabe? Aquele cheiro que deixa você com aquele cabelo de cheguei. Já chega assim. Todo mundo que te abraça fala, nossa, que cabelo cheiroso. Esse finalizador, ele é bem branquinho e bem concentrado. Como eu tô mostrando pra vocês agora na imagem, você coloca na mão e pode virar a mão, que ele não cai assim tão facilmente. Ele é um produto muito bem concentrado e isso me deixou bem curiosa. Porque geralmente finalizadores, eles são bem molinhos, né? Agora, o que eu mais gostei desse produto foi o passo a passo. Gente, o passo a passo é muito fácil, é muito simples. Você vai entrar no chuveiro, lavar o seu cabelo, tirar toda a umidade dele com uma toalha. E aí você vai aplicar esse produto como um finalizador normal e vai deixar de 5 a 10 minutos. Só isso? Depois você usa o secador pra fazer uma leve escova, não precisa ser nada muito desesperador, não. Mas se você achar que precisa, pode fazer também, não tem problema. E se quiser, dá pra pranchar, porque aí vai ficar aquele efeito muito mais bonito. Eu usei só o secador pra fazer uma leve escova, mas pra secar mesmo, o resultado ficou assim, ó. O cabelo ficou bem alinhado, ficou bem soltinho e o cheirinho... Gente, o cheirinho é perfeito. E o cheiro, gente? O cheiro ele fica, ele fica assim no cabelo, ele parece que fica na alma e tira qualquer cheiro de química que você tenha. Inclusive o do Enem. Então use e abuse do poder da turmalina branca pra você ficar com seus cabelos lisos por 7 dias. Conforme você for lavando o cabelo, é normal que o produto vá saindo e você já vá amatando aí que já não tá tão lisinho. Esse produto e todos os produtos da Labela Lins você encontra no site No Chuveiro, nesse link que tá aparecendo aqui abaixo. Lá você encontra todos os produtos e também mais informações. Então esse produto tá aprovado, eu gostei bastante do produto, ele realmente cumpre o que ele promete, viu? Eu já usei, não foi a primeira vez, eu só fiz o passo a passo aqui com vocês de novo. E é um produto que eu vou continuar usando, o cheirinho dele, gente, é muito bom. Eu tô encantada com esse cheiro, eu gosto muito do cheiro das fraganças da Labela Lins. Eu fico... como é que eu vou falar? Fico agobalhada, porque eu sei que ela fica no cabelo, ela segura no cabelo. E eu acho incrível isso, porque são todos os produtos que acontecem isso, são poucos produtos que fazem isso. E todos os produtos que eu uso da empresa, fica no cabelo cheiro por 3 dias, mais ou menos. Então é muito bom, eu gostei bastante. Como eu disse antes, o uso desse produto é muito fácil, muito rápido. Então vale a pena você ter esse produto em casa, vale a pena você experimentar. E depois me contar lá no meu Instagram o que você achou, que é o Roborroqueira e Vaidosa. Então não esqueça só de curtir, senta o dedo nesse curtir, aí eu a bombardeia, porque eu quero saber se vocês estão gostando desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário e me dizer se você já conhecia o produto, se você já ouviu falar num produto que deixa seus cabelos mais lisos por 7 dias. Um super beijo da Pitu, me segue lá no Instagram, Roborroqueira e Vaidosa. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho